Abertura Então a buildzinha de hoje para sobrevivente Vai ser totalmente focada em cura Tudo o possível para acelerar a cura Para mim, para os meus aliados E ainda por cima ganhar um pouco de bloodpoint Um pouco de bônus em cima disso Então a buildzinha vai ser o seguinte Estou levando aqui Conseguiremos, obviamente não pode faltar uma buildzinha de médico Ao resgatar um sobrevivente de um gancho Ganhe 100% de aumento de velocidade de cura Por 90 segundos Ou seja, resgatei alguém do gancho Eu posso curar essa pessoa 100% mais rápido Não só ela, mas qualquer outra pessoa que esteja machucada também Eu ganho esse bônus durante 90 segundos Estou levando também, obviamente Não pode faltar conhecimento botânico A velocidade de cura e a eficiência de itens de cura Aumentam em 33% Então meu kit médico vai me curar 33% mais rápido Vai ser mais eficiente Estou levando aqui e ninguém fica para trás Eu ganho 100% de pontos de sangue adicionais ao curar e desenganchar outros sobreviventes E também ganho 50% de velocidade de ação bônus ao se curar e desenganchar outros sobreviventes E obviamente um bom médico não pode deixar o seu aliado na mão quando ele mais precisar Obviamente tempo precioso Cada vez que eu desruco, eu tiro alguém do gancho Próximo do raio de terror do killer Essa pessoa ganha um tempinho de imunidade de 15 segundos O killer pode bater nela que ela vai tancar esse hit aí Durante um tempinho de 15 segundos Ok? Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no comentário Ative o sininho para não perder os próximos vídeos Tudo de melhor sempre Ah, e um kit médico que não pode faltar também Eu estou levando o kit médico verde Só não me engano com uma carga aqui, tá? Kit médico com carga também Valor, falou E eu fui Tamo junto Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, o que depender de cura me chama, velho Me chama que é nóis Ok Teammates já estão chegando aqui Quem será o killer, velho? Ah, mano, de novo, velho Alguém mata ele Ok Ela não deve ficar muito longe, hein Ah, aí tu me ferra, né, Claudete Ela vem em mim Ok Ela vem em mim Tá, eu vou puxar a teaser, velho Vai Vou puxar a teaser, vou puxar a teaser A minha intenção era curar, né, velho Mas Tá, ok Acho que ele me perdeu, né É, ou não Deixa eu pegar essa janela aqui Ah, aí tu tá de sacanagem Ai, a pallet, velho Droga Não lembrei da pallet Vai atrás dela, vai Deixa eu botar minha build em ação aqui, mano Vem cá Bora Olha a velocidade disso, velho Ah, você não chega Você até chega, velho Opa Toma Toma Vem Chama Ela vai chutar Ela vem em mim? Ela vem em mim, ok 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 Eu pego fast Ali Ah 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 Não pulei em mim, não Errou Toma Vem em mim Ah Ah, mano A build A build é outra, velho Não é essa aqui, não Ah Não conseguiu fast Droga Hum Tô sem DH, mano Vou ter que dropar Toma Não Nossa, velho Eu confiei demais no meu No meu fast Droga Jogou bem, jogou bem, jogou bem, jogou bem Jogou bem Tudo certo É Alguém vai cegar? Pessoal A gente precisa fazer gym, pessoal Ok, nice Pelo menos o carinha lá tava fazendo Eu acho que tu deveria levar ela pra longe Ela vai escurgar o Vitinho? Acho que ela vai escurgar o Vitinho Salva aqui, querida Deixa eu vazar um pouco Porque se ela quiser tunelar, ela consegue Fica, fica Vamos fazer gym, velho Vamos fazer gym, essa porra Pode deixar, pode deixar Pode deixar, pode deixar, pode deixar Vai fazer gym Olha a velocidade que eu me curo, mano GG, pronto Ok Ah, tem um gerador, ó Bora Ah, vem cá Vem cá, vem cá Bora, bora se curar aqui com a minha build, mano Bora se curar Kit médico é pra mim Porque eu jamais vou usar self-care Um bom doctor jamais utiliza esse self-care Ali, ó, ali, 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 ali Primeiras damas Olha como eu sou cavaleiro Como eu sou cavalo, velho Bora Hum, pegou, hein 5% de slow no Tanata Mais um pequeno debuff, né Pra Ficar dois em conjunto, se eu não me engano Beleza, dois pertech Acho que dá pra terminar esse gym Até ela cruzar o mapa aqui, mano Só se ela vim de vitinho, velho É Ela não chega, não chega Impossível ela chegar aqui É, acabou o jogo, velho Basicamente Ela vai ter que camperar aquele cara lá Ó a hatch ali, ó Ó a hatch aqui, ó Ó a nova hatch, velho Ixi Vamo lá, vamo lá Doctor a caminho, hein Ah, eita de sacanagem, velho Eu tenho que bater, pelo menos Pega isso Não, mano, não, não, não O que que tu tá fazendo, velho? Não dá pra tomar hit aqui, velho Ah, velho Na moral, sério isso Ah, mano Ai, cara Sai fora, sai fora que tu não tem chama da enfermeira Ah, mentira Ele me ouviu Opa Aí não, filhão Opa, errou Tô quase me curando, tô quase me curando Vai Uh Mano, não acredito que a gente conseguiu virar isso, velho Sério E ela voltou, ela voltou Droga Eita Desce de duas horas O famoso saiu, galera O famoso Ah, ele vai querer ela Alguém tem que garantir o portão, né, mano Alguém tem que garantir o portão É O portão aqui nem tá aberto, velho Alguém tem que garantir o portãozinho Só que eu acho que vai ser a segunda desse cara aí Então dá pra tentar salvar ele Mataram o Vitinho Ela deve tá voltando por lá, ó Agora Ah, não Já tá ligado O cara Tentou tacar um hit Ih, não chega, hein Se eu tankar, tu não bota aqui Se eu tankar, tu não Ah Vai Droga Droga Pelo menos tu tem BT, mano Aí Complicado com essa lanterna, hein Caraca, BT de duas horas É Ela morreu Ok Beleza Ela deu a vida dela por mim, mano Foi honrosa Ok Foi honrosa Foi honrosa Ah, não vou brincar aqui não, cara O Vitinho vai vir Aqui, ó Se o Vitinho vir ali Pode dar ruim, mano Ok, Claudete Primeira Claudete que faz Mais jogadas boas, hein, mano Normalmente Ok, refrigeradores em conjunto Três saíram vivos O cara era ranking 3 Barbecue Tanato Surveillance Ok 27 mil Nossa, velho Farmei como? Daquele jeito Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Vídeos indiferenciados de Survivor Aqui eu vou tentar trazer um pouco mais Surveillance pra vocês, tá Porque eu vejo que vocês Têm gostado dos vídeos de Survivor também Então é isso Não esquece de deixar o like Se possível comentário Vocês tem que deixar o like, pessoal Pra mim saber que, pô O vídeo tá sendo bem avaliado E o pessoal tá, pô Migão Tô curtindo os vídeos de Survivor Sobrevivente, mano Pode postar mais aí Que eu vou assistir Então é isso aí Não esquece de ativar o sininho Também que ajuda demais, pessoal Pra vocês saberem Em primeira mão Quando sai vídeo aí Valeu, falou you Fui Tamo junto